Música Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz de Deus esteja convosco neste dia abençoado. Reunimos-nos aqui neste momento sagrado para iniciarmos nosso dia com o coração repleto de gratidão e a alma imersa na presença do Senhor, para uma bela oração baseada no Salmo 23. O Salmo que transmite fé e confiança em Deus e no caminho no qual Ele nos guia. Meus amados, a cada novo amanhecer, somos presenteados com a oportunidade de renovar nossa fé, fortalecer nossa conexão com o Divino e encontrar refúgio em seus braços amorosos. É neste momento de comunhão que podemos depositar todas as nossas preocupações, anseios e temores. Sabendo que Deus nos criou, está conosco, guiando-nos e protegendo-nos. Neste momento, meus queridos, elevemos nossos corações em uma oração fervorosa, pedindo ao Senhor que nos conceda sua graça e sua sabedoria, para enfrentarmos os desafios que nos aguardam. Que sua luz ilumine nossos passos e seu amor preencha nossos dias, para que possamos caminhar com firmeza na jornada da vida. Rezemos. Ó Senhor, nosso pastor e guia, nós nos colocamos em Tuas mãos nesta manhã. Tu nos provês tudo o que necessitamos, pois Tu és a fonte de toda bondade e graça. Conduze-nos a descansar em Teus pastos verdejantes, onde nossas almas podem se refazer. Leva-nos às águas tranquilas, onde podemos saciar nossa sede e encontrar refrigério. Mesmo quando caminhamos pelo vale sombrio, não tememos, pois Tu estás conosco. Tu avar e Teu cajado nos amparam e nos consolam. Prepara uma mesa para nós, na presença de nossos adversários, e unges nossas cabeças com óleo, enchendo nossos cálices até transbordarem. Senhor, Tua bondade e misericórdia nos seguem a cada passo. Guia-nos pelos caminhos da retidão, por amor do Teu nome, para que possamos habitar na Tua casa pelos dias que nos concederes. Concede-nos a sabedoria e a força de que necessitamos para enfrentar os desafios deste dia, confiando em Teu amor inesgotável. Ó Deus, Tua presença é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ó Pai, enche-nos com Teu Espírito Santo, para que possamos viver de acordo com Tua vontade e glorificar o Teu nome em tudo o que fizermos. Guia-nos, protege-nos e abençoa-nos, ó Senhor, pois em Ti confiamos plenamente. Senhor, que Tua graça e Tua paz estejam conosco nesta manhã e em todos os nossos dias. Que Teu amor incondicional seja o nosso sustento e a nossa inspiração, para que possamos caminhar fielmente ao Teu lado, vivendo como Teus filhos amados. Querido Deus, a Ti seja a glória, agora e para sempre. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, que esta oração encha seus corações de esperança e fortalecido a fé no Altíssimo. Que a paz de Deus guarde vossos corações e vossas mentes em Cristo Jesus. Tenha um dia de paz e que o Senhor te abençoe e te guarde. Te aguardo novamente amanhã com uma nova oração, para que juntos possamos elevar nossas vozes em louvor a Deus, buscar Sua orientação para cada passo de nossa jornada. Inscreva-se para receber nossas orações todos os dias. Que Deus esteja convosco agora e sempre.